Eu não sei vocês, mas eu já estou morrendo de saudade dele, do nosso repórter Hermetão Soares e vamos com ele nos estúdios para saber como que anda a ansiedade dos nossos participantes. Corta pra ele! É boa noite, menininha, tipantão, cojado do meu look. Estou aqui com o Canto Pagombe, estou aqui com o Diogo, com o Paço Pagombe. Você é arquiteto, você é cantor agora, né? Você é arquiteto, ou você é cantor agora, né? O cara é arquiteto, é cantor agora, você é cantor com a televisão? Só vai ficar aí naquele jogão, né? Estou aqui pra cantar? Eu vou tentar cantar, né? Você está como, sentindo como? Eu estou nervoso pra caramba, a competição me deixa nervoso. Você já está nervoso? Você não cantou ainda? Já cantou uma culpa ali, já cantou pra fora? Já foi cantor arquiteto também, tudo? Você é arquiteto e cantor também agora, né? Eu vou tentar, vou tentar cantor também. Você vai humbo de cantor também, hein? Vou tentar, na verdade eu não canto porra nenhuma, mas vou dar a cantada lá pela competição. É assim não, rapaz, foi ou não. Você deve falar assim, você já cantou alguma coisa? Não, eu canto só no chuveiro. Só no chuveiro? Ei, menino. Seu pai já chega, menino. Espera. Ei. Luke. Luke, espera, Luke. Toda vez que o Everton sai, ele fica assim, ó. Ai, Deus. Luke. Ó, totalmente ignorada. Babado, viu? Só esperando. Eita, meu Deus do céu. Bom dia, bom dia. passeando com o Luke. Hoje é o que vim. Pouco mais cedo, porque o boyzinho tá lá dormindo. E eu falei, não, deixa eu levar, porque o boyzinho passa a semana inteirinha levando ele pra mim. Ai, que faz xixizinho. E é isso. E eu já tô com a roupinha de treino, porque eu animei, gente. Em treinar mais e mais ainda. Vou treinar no sabadão. Que massa aí, ó. Tá uma chuva. Até passou o dia inteiro e enxupendo. Invernou. Agora, parece que tá querendo vir o sol, viu? Bora, galera. Sabadão. Ó. E aí, tá sentado. Aquecendo. Treze minutinhos de esteira. Ô, louvor. Só aquecendo. Fazendo 30 minutinhos, né, gente? Medo de arriar o joelhinho de novo. Aí não dá, né? Bora. A esteira eu já venci. Agora, vou na bicicletinha. Gente, olha, o boyzinho me deu uma missão aqui de fazer o frango ao molho. E eu tô tentando fazer, gente, ó. Já tá até aqui na panela. Olha aqui, ó. Eu já deixei em todos os temperos, né? Tempero a gosto, pimenta, colorau. Coloquei o tempero baiano, que eu gosto bastante desse tempero. Coloquei um pouquinho de curry, né? E também cebola e alho. Aí eu já deixei aqui no tempero. Então, coloquei agora no fogo. Deixei aí, mais ou menos, pegando o tempero uns 20 minutinhos, 25 minutinhos no tempero. E agora tá aqui, ó, no fogo. Já começar a dar uma fritadinha aqui no frango. É isso, gente. Bora ver se vai ficar legal. Tô tentando fazer mais ou menos igual a mãe dele fazia lá. Porque como a gente ficava muito na cozinha, então eu observava. Eita, aí, ó. Tá assim, gente. É sol, chuva. Maceiozinho. É esse mês. É esse mês, né, boyzinho? De junho, julho. É bastante chuva aqui. Olha, olha. Tá bom, amor? Será? Eu vou provar. Hã? Tá quente, amor. Olha o franguinho, pirãozinho. Olha o feijão tropeiro. Eita. Tá quente, Everton Soares. É bochoso. Pepero tá bom? Rapaz, cheia a assa na comida. Eita. Mil, mil, mil. Nota mil, bebê. Nota mil. Vai ser chefe mil, Everton Soares. É, tá bonito. Tá bonito. Gente, bucho cheio. Pensa. Mas a galinha não ficou boa, não, gente. Ficou espetáculo de gostoso. Nossa, eu tô, assim, cozinhando melhor do que eu imaginava. Deixa eu ver. Você gostou mesmo? Rapaz, tudo que você faz com amor e vale a pena, com muito gostoso. Ai, gostoso. Eu te amo. Você vai assistir um filho. Ele comeu duas vezes, gente. Duas vezes. Que ela deu como coer, viu? Porque eu gosto. Eu sei. Eu sei. Que rapaz, que é a galinha aí. Ó, tô me surpreendendo na cozinha. Cozinhando melhor do que eu imaginava, viu? Você é doido, mano. Bom. Bom demais. Gostou, essa galinha ficou boa. Te amo. A gente vai assistir um filme chovendo hoje. Na Morago Xuxo. Você tomou seu Red Bull? Tenha ali, eu vou tomar. Aí, gente. Climinha de chuva aqui. Liguei o ar-condicionado. Aqui debaixo tá cobertinho. Porque aqui chove, mas aqui é calor. Não fica frio, sabe? Aí, pra você sentir o frio, pra você usar uma cobertinha, é só no ar-condicionado. Ó, o cara tá aí, Beto. Tá do jeitinho que ele gosta, gente. Aí, agora, ó. Ó, coloquei ali um filmezinho que nós vamos assistir. Eita. Aí, ó. O filmezinho. Né, amor? Já até escolhi o filme que nós vamos assistir. Fechou. Eu sempre escolho os filmes, né? Porque quando você escolhe, meu filho, não dá, não. Isso é bom, acho. Não dá, não. Porque você é muito romântico. Fodeu. Me dá balada, meu. Ixi, olha. Falta o povo. Eita, vai ter festa hoje. Eita. Conta, eita. Isso aí é o que que significa isso, hein? Conta. O que? Fala. Ah, não dá, não dá, não dá. E esse código aí pra ele, que eu catei, hein? Eita, Everton Soares. Essas descidinhas aqui, hein? Vou conversar ali. É o quê? É o quê? Olha a cara. Morreu? Acorda. Uns tapinha pra acordar. É não, né? Se comportou bem? Tá. Tá.